Será possível, será suficiente que a nossa coragem possa enfrentar essa autodestruição? Eu posso responder apenas com respostas contingentes, porque se eu fizesse uma resposta necessária, eu cairia apenas numa fé e não estaria me colocando numa posição filosófica. É possível que sim e é possível que não. Mas entre essas duas possibilidades, nós podemos escolher a daqueles que creem que é possível que sim. Então nós podemos também nos comprometer em atuar dentro dessa possibilidade. Se malogarmos, ficará pelo menos dentro de nós a satisfação de havermos cumprido o nosso dever. E termos realizado uma possibilidade nossa. E se amanhã houver um outro ser inteligente que possa saber da nossa história, poderá olhar para aqueles que amaram a coragem e que tiveram um gesto heróico de lutar contra a própria autodestruição, com respeito por estes homens. Nós podemos nos engajar deste lado, já que estamos numa época em que todos querem se engajar. Então vamos nos engajar, mas para o lado construtivo, para o lado do bem, para o lado que lance uma nova esperança, que creia em valores superiores e que não proclame de antemão a sua derrota. Porque então ela é uma dupla derrota. É a derrota daqueles que não comente sequer combater, daqueles que nem foram para o campo de batalha e enfrentaram o seu inimigo. Isso é chique.